Em Brasília, o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, que é de Minas Gerais, apresentou um projeto de lei que inclui no Código Penal o crime de criação e reprodução de nudez, que foi explicado agora, por meio de inteligência artificial, também conhecido como deepfake, por não, nunca tinha ouvido essa expressão. Doutor Luiz Augusto Durso, advogado especialista em Direito Digital, está aqui conosco. Doutor Durso, obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto, bom dia a todos que nos acompanham, muito obrigado pelo convite, sempre um prazer falar a você e aos ouvintes da Nova Brasil FM. Obrigado. Durso, era necessário ou é necessário realmente constar, então, aí no Código Penal casos como esse? Olha, Heródoto, a deepfake, de fato, é um problema que estamos enfrentando. Ele pode servir para enganar pessoas, então é a criação de vídeos falsos, que são muito convincentes, porque são criados por inteligências artificiais e eles são perfeitos. Então, de fato, parece ser aquela pessoa que você conhece, aquela celebridade ou aquele conhecido. O problema é que algumas inteligências artificiais permitem colocar rostos de pessoas normais em corpos nus. E, ao divulgar esse conteúdo, sem dúvida nenhuma, você tem um desgaste aí, a honra, a imagem daquela vítima. No caso em que você noticiou, foram menores de idade, na escola, isso é gravíssimo. Acontece, Heródoto, que a proposta aí do deputado federal, ela é interessante, né, criminalizar a conduta, é bastante específica com o uso de inteligência artificial, com o aumento de pena para quando houver chantagem, mas nós já temos uma previsão lá no Código Penal muito similar. Ela está prevista no artigo 216b, no parágrafo único, que diz que quem faz montagem para incluir alguém em um momento de nudez, pornografia ou outro ato de libidinoso, sem a sua autorização, comete crime. Então, o crime de montagem já é previsto no Código Penal. Esse projeto de lei, ele vai um pouco além, porque ele fala de publicação, disponibilização. Então, ele poderia ser apenas uma alteração do 216b, parágrafo único, que já existe, ao invés da gente legislar e criar um novo tipo penal. Mas, esse debate é sempre importante e permanecer no Brasil. Agora, doutor Tussu, o que distingue, então, a publicação comum na internet com aquilo que se chama de Deep Fake ou Deep Net? Olha, Heródoto, a grande diferença é que a publicação do Deep Fake, ela é criada e ela é falsa. Ela pode servir para fake news, manipulação de opinião, manipulação do voto em época eleitoral e pode servir para prejudicar alguém. Quando ela é criada para prejudicar terceiros, então, coloca a pessoa num momento constrangedor, num flagrante de um crime, então, aquele indivíduo cometendo algum tipo de crime, um assédio sexual, seja o que for, isso é gravíssimo, porque é tudo falso. E, ao publicar esse conteúdo, aquele autor que publica já poderia responder, inclusive, por aqueles crimes chamados de crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria. Inclusive, o Código Penal, hoje, traz a pena triplicada para quando essas condutas são realizadas nas redes sociais pelo alcance dessa publicação. Então, hoje, quando acontece esse caso da escola, que foi gravíssimo, caso com celebridades, que aconteceu recentemente também colocando o rosto dela num corpo nu, já haveria forma de punir criminalmente esses autores dessas publicações. Então, a grande diferença de uma publicação normal para a publicação de Deep Fake é que este conteúdo do Deep Fake é manipulado e é falso e, normalmente, vem para prejudicar aquela vítima. Doutor Durso, no caso, por exemplo, aqui em Tela, que é o projeto, ele fala o seguinte, ele termina uma pena de prisão de seis meses a um ano para praticar o delito. Necessariamente essas penas têm que ser com esse tipo de punição ou ela pode ser convertida, por exemplo, numa multa para o cidadão? Heródo, você conhece bem a lei e até as formas de execução. Não, não à toa você está há tanto tempo fazendo esse competente trabalho? E a sua pergunta faz todo sentido, porque quando a gente fala de pena de detenção de seis meses a um ano, nós estamos falando de penas e crimes de pouco potencial ofensivo, baixo potencial ofensivo. O rito deste processo já é diferente, ele vai para o Juizado Especial Criminal, que a gente chama de G-Crim. Por quê, Heródo? Porque ele, de fato, é um crime não tão grave. E para esses crimes graves, a lei faculta a substituição da pena. Então, de fato, com penas baixíssimas assim, você pode ter uma transação penal, você pode ter uma composição entre as partes, você pode transformar aquela pena que era criminal em uma sanção de pagamento de cesta básica, realização de trabalho à comunidade, etc. Na maioria dos casos vai acontecer isso, inclusive, a substituição da pena. Então, sem dúvida nenhuma, não vai levar ninguém à cadeia. Mas por que a pena é baixa, Heródoto? Porque nós temos um problema e uma situação para enfrentar ao legislar que a gente precisa colocar uma lei que a pena seja proporcional e razoável com relação aos outros crimes. Então, por exemplo, o crime de montagem de um deepfake não pode ser mais gravoso do que o crime de homicídio. Por causa dessa proporcionalidade das penas, as penas para esses crimes na internet normalmente são mais leves. E aí a gente vai enfrentar essa situação. Então, não adianta a gente criminalizar tudo no código penal, sendo que isso vai acabar no pagamento de cesta básica. Perfeitamente. Doutor Luiz Augusto, muito obrigado aqui. E mando um abraço para o doutor Durso. Muito obrigado, Heródoto. Você é conhecedor aí da trajetória da família do meu pai, advogado também, do meu avô. E eu sigo nessa área de crimes cibernéticos, acompanhando sempre o seu trabalho também. Muito obrigado pelo convite. Obrigado aqui. Em nome da nossa equipe, doutor Luiz Antônio Durso. Aí a explicação. Acho que ficou muito claro, né? Para a gente poder, aos pouquinhos, entender as coisas importantes para a nossa sociedade. Obrigado.